Fala pessoal, boa noite, estou aqui organizando a Gameron, parte de Mega Drive e aí resolvi também testar os consoles, olha que interessante, um dos Mega Drives que eu tenho aqui da Tectoy, olha que eu descobri, que esse aqui foi pintado em cima, a gente já sabia que a Tectoy importava os primeiros modelos, ela não fabricava aqui, e esse daqui foi pintado, Gênesis, está escrito aqui, não sei se dá para ver, estou tentando colocar aqui, contra a luz, Gênesis, então foi pintado em cima de um Gênesis, e é um Tectoy, aparelho Tectoy que eu tenho aqui, e esse, estou tentando pegar um ângulo legal contra a luz aqui, e esse não foi pintado por cima, então aquilo só aconteceu provavelmente nos primeiros aparelhos que a Tectoy passou a comercializar aqui no Brasil, deve ter sido para suprir a demanda inicial, depois ela passou a produzir aqui, esse é um Tectoy também, está aqui, o interessante daquele aparelho é que ele não tem aquela mensagem produzida sob licença da SEGA, aquele aparelho não tem, esse aqui já tem, então esse é dos últimos, vamos dizer assim, já, os mais recentes, vamos dizer assim, quando eu falei mais recente, mais recente, ou seja, um pouco mais novo, que é aquele que foi bem início, mas do primeiro modelo, esse aqui é Mega Drive 1 também, assim como aquele outro, só que esse provavelmente já de uma produção própria da Tectoy, seja mais novo que aquele, né? Então é isso, mas não é um fator assim de denegrir o Tectoy, nada, foi uma questão para suprir demanda do mercado, né? Então foi, eles optaram por seguir com o nome Mega Drive, né? Não Gênesis, na verdade nos Estados Unidos ele não seguiu como Mega Drive, porque já tinha um detentor do nome, né? Deu algum conflito lá de nome, por isso que foi, por isso que optou-se por Gênesis, né? Até um outro dia!